Deixa eu ver onde que tem um lugarzinho pra descer aqui, vou descer aqui, ó, essa pedra aqui Vocês viram que eu não fiz nada, eu só desci do helicóptero Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando de onde paramos no último vídeo aqui, depois que a gente liberou aqui a cadeia E aí a gente teve, a gente tivemos aquela visão maluca lá, da Fate, né? E a gente se jogou, a gente se jogamos, ó, tô com português hoje, impecável Deixa eu ver por onde que sobe aqui mesmo Oxi, não é, filha Não consigo nem entrar na bagaça Eu não sei se dá pra entrar por ali Tem uma galera aqui E agora nós vamos dar um prosseguimento aqui nessa área do... Do... É, da Fate, que chama... Como que é que chama aqui? É... Rio... 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 Rambani... 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 Então nós estamos aqui nesta região E eu preciso começar a fazer as coisas aqui pra... Conseguir liberar... Pra lutar com ela, né? Desculpa por antes Não foi legal Pergunta pra quem quiser, eu banco a durona muito bem, mas o resto... Bom, tô trabalhando nisso Então... Recomeçando Boas-vindas Vai gostar do nosso time Todos são fortes E temos que ser pra poder lidar com o que tá além dessas paredes Tomara que o Earl tenha razão sobre você Todos estamos tentando descobrir como destruir o Portão do Éden Pra mim, começa com a Faith Pelo menos é com esse nome que ela se apresenta hoje em dia Já viu aquela estátua gigante na colina? É claro que viu Não dá pra não ver O bom e velho Joseph Seed O pai A Faith fez os fãs dela construírem aquela aberração de concreto pra sua maldita peregrinação Viu eles? Aqueles infelizes marchando até a estátua? É horrível Temos que derrubar aquela estátua Fazer com que todos aqueles Edenettes saibam que o pai deles não é Deus porra nenhuma Apenas um homem O que me diz, recruta? Enfia um puta de um buraco naquela coisa Beleza É exatamente isso que eu queria fazer Vim, vim ajudar A primeira vez que a Faith apareceu pra mim, eu atirei nela Ela se dissipou em fumaça e sumiu Ah, tá Aqui, ó, tem como pedir helicóptero ali Eu vou pegar então o helicóptero E realmente era uma coisa que eu queria já fazer logo no início Era destruir a estátua E ainda bem que tem uma missão pra fazer isso Nós vamos destruir essa estátua já, 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 já Vou pegar meus helicópteros aqui Cadê o helicóptero? Chegou aqui Olha que maravilha Folha novinha, folha Ainda bem que eu tenho uns mísseis e não sei o que mais Talvez não seja tão fácil, né Olha ali, tem uma coisa de benção Que é a droga que eles dão pro pessoal Essa área aqui é a área que a galera mais vai viajar, né Porque aqui é onde a treta ocorre Vamos tentar destruir aquele carro ali Se viu resgatado aí, tá vendo? Sem muito esforço Mas bora lá Bora seguir aqui o nosso objetivo Como eu falei, eu já tinha dado uma Uma caminhada por aqui e tal Inclusive aquela Aquela imagem da Fate lá Acabou Aquela cutscene Acabou aparecendo Eu fazendo Não era nem uma missão primária nem nada Eu tava fazendo uma missão secundária Que é de coletar algumas coisas Olha aí coisa da seita aqui As áreas aqui que eu não vim pra cá ainda O bom é que a gente já vai liberando aqui, né E vamos lá, cara Que eu quero destruir essa estátua hoje Olha aí que maravilha Olha que maravilha Olha que coisa maravilhosa Cacete Dá pra ver seu trabalho até da prisão Tchauzinho pra aquele desperdício de concreto Vou ter que entrar ali Ei, você causa mais problema? Eu tenho uma ideia A Face guarda o exemplar dela Das divagações do Joseph Dentro daquela coisa Entre naquela estátua E queime aqueles papéis Beleza Mostre pra ela o que acontece Quando se mexe com as pessoas erradas Deixa eu dar uma Uma limpada na área aqui Olha, tem coisa de sniper Na minha cara aqui Assim fica fácil Até onde tem a galera ali? Merda, é hora de estar no pé O helicóptero é muito mais rápido Opa Vou tentar atirar em mim aí Beleza Olha só a dona limpada aqui Eu só tenho que tomar cuidado aqui Pra não apertar O famoso botão De ejeção aqui Acho que já deu uma limpada Ok Tô só dando uma olhadinha aqui É mais É, tem uns caras ali Vamos liberar aqui É, não vai dar Vamos descer aqui Vai até subir na escada ali Nossa, o que é aquilo? Caraca, velho Explodi Eu explodi alguma coisa daqui Pelo jeito Deixa eu ver onde que tem um lugarzinho pra descer aqui Vou descer aqui Essa pedra aqui Vocês viram que eu não fiz nada Eu só desci do helicóptero Aparentemente eu fui assassinado pelo próprio helicóptero Caraca Cacete Dá pra ver seu trabalho até da prisão Tchauzinho Pra aquele desperdício de concreto É, né Se quiser causar mais problemas Eu tenho uma ideia A Face guarda o exemplar dela Das divagações do Joseph Dentro daquela coisa Entre naquela estátua E queime aqueles papéis Mostre pra ela o que acontece Quando se mexe com as pessoas erradas Ah, tudo bem Pelo menos eu dessa vez eu não morri Caramba Ele não morreu Pensei que tava todo mundo morto Que... Oxi Que isso, cara Que loucura De onde surgiu esses caras? Eles têm um monte de escadas até o topo Encontre as alavancas e dê uma girada com força Vai fazer elas baixarem Caraca, velho Deu tudo errado Eu acho que os caras deram o respawn Tem dozeiro, tem dozeiro Nossa, que que é isso, cara Que loucura É, era melhor ter ido Assistir o filme do Pelé Essa AK é muito gostosa De jogar com ela Ela tem um baixo recuo Vou dar uma limpada primeiro aqui Nossa Caraca, velho Eu tô fazendo tudo errado Eu não entendo, cara Tem dia que... Você vai gravar E o negócio dá tudo errado Começa tudo errado Cadê? Eu não liguei aqui o negócio ainda Esperar a escadinha descer Atenção pro alto Helicópteros estão indo na sua direção Deixa o helicóptero... Opa Os caras são muito ninja, meu Caraca, velho Caraca, velho Peraí Tá muito frenético aqui Caraca, eu usei tudo errado Peraí, peraí, peraí Ganhei três pontos de vantagem Ah, como assim? Não pegou na hélice Toma aí, rapaz Morreu Vamos subir Vamos subir Sobe, 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 sobe Sobe As patrulhas dizem que tem mais helicópteros indo na sua direção Olho vivo Cadê o helicóptero? Veio o que você vê Sei o que você está fazendo Eu sou bravo Mas decepcionado Meu pessoal está indo pra te mostrar meu descontentamento Pronto Explodiu Ué, explodiu ali com fogo e tudo Mas o cara não morreu? Cadê? A escada já desceu? Bora, 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 bora Desculpa aí, galera Eu estou meio enrolado nessa gameplay aqui hoje Meio zuretão Cadê? Agora eu tenho que subir Continua subindo Caraca, velho Eu sempre ficava meio tonto nessas fases de subir muito alto assim e tal No Far Cry, no Dying Light também Vamos subindo Estamos subindo aqui Está lembrando muito Dying Light Ai, caraca, velho Ai, caraca, velho Ainda bem que eu não moro Espera aí Ah, também eu estava subindo pelo lugar errado, né Cadê aqui Por onde eu vou agora? Tenho que ajudar Ih, tem que Ufa Isso aí Devia ter esperado queimar mais Porque alguém pode apagar ainda Aí, rapaz Já começamos bem aqui, então Destruir uma estátua do careta Destruir uma estátua do careta As palavras dele Você não entende o que ele fará comigo? O problema é seu Engula as palavras Vamos ver se tem alguma coisa aqui escondida Pode desbloquear Oh, posso desbloquear o Invisite Já desbloqueei Deixa eu abrir o paraquedas para não morrer que nem da outra vez, né Beleza, agora eu não sei se tem alguma coisa que dá para explorar aqui Vamos dar uma olhadinha aqui para os lados aqui Ah, está cheio daquelas flores aqui, ó Não tem nada, não Vai ter a galera toda morta aí Beleza Será que o meu helicóptero está lá do outro lado ainda? Eu acho que não Vamos dar uma olhadinha Oh, está cheio de munição por aqui, hein Esse é o meu helicóptero? Não, né? Ah, esse é o helicóptero que eu abati Tomara que o meu esteja aqui ainda Mas é lógico que não Toma aí Caraca, velho Não consegui acertar o cara não Estou muito mal Cuidado com aquela coisa E pronto Nossa, a planta dá uns negócios na galera Agora eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou... Eu vou lá para a base O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Ah, errei Eita Olha aí Os efeitos das dorgas É os efeitos das dorgas, mano Deixa eu ver para onde eu vou aqui Cadê? 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 Eu acho que... Eu acho que... Eita Um buffalo Cadê? 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 o trailer ali Ah, a prisão está aqui Bora lá pegar um helicóptero Prontinho, chegamos aqui Vamos pegar um helicóptero lá e vamos lá para o pátio Eu só não gosto que ele... Ele corre pouco e cansa rápido Vamos ver aqui Beleza, aqui Ainda bem que a entrega aqui é a jato Então vamos lá, ó Tô aqui Tem até uns carinhas aqui e tal, mas eu vou... Isso aí, é o Shark aqui Vou para o Shark ali Ali na frente Nada melhor do que olhar lá para cima e não ver mais aquela estátua miserável Cara, a história do jogo é muito interessante, cara Você fica com raiva dos personagens, hein? É muito engraçado isso O game está cheio de bug, tá? Tem umas coisinhas chatas? Tem, mas dá para... É, esse cara ali, eu tô... Tem que ajudar ele Deixa eu ver se tem inimigos aqui Aparentemente não tem Vou pousar aqui na... Aqui no meio aqui Calma aí O cara está tacando uma coisa no meio aqui Ai, 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 peraí Eu achei que tinha pousado já O cara está doidão, rapaz Dá o fora daqui, tira de merda Conheço meus direitos Não estou fazendo nada de errado Eu sou Charlyman Victor Boucher Agora, se você requer concisão na sua rotina Pode me chamar de Shark Boas-vindas ao Inferno Dançante, cara É o meu lugarzinho especial Onde eu posso ficar longe dos olhos das autoridades Ou testemunhas Ou esses tipinhos assim que nem você Aqui é o... Nunca me pegará com vida! Ah, peraí Você não está aqui para me prender? Ah, de boa Foi mal Certo Aqui é onde eu sou livre Para queimar e destruir Num ambiente livre De roupas e consequências Eu estou vestido agora É verdade Tem um sistema de som irado Que aguenta 110 decibéis Das músicas mais incríveis já feitas Toda vez que eu aumento o som, cara Aquelas bostas de anjos da seita Vêm correndo E eu não sei se eles amam ou odeiam Mas eu vou te contar Eu me divirto pacas Derretendo a cara deles E não se preocupe, cara Os anjos já morreram por dentro Eu só dou uma gloriosa passagem Para o paraíso dançante Para eles, cara Quer me ajudar? É divertido, pacas Prometo que não conto para ninguém A gente não precisa nem ficar vestido Eu boto som e uso lança-chamas Para fazer eles dançarem E você usa o seu... Ah, sei lá O que você tiver aí Seja o que for Vamos tacar fogo na galera Ok Eu vou pegar meu helicóptero Com certeza não vai ser monetizado Esse vídeo Cadê? Caraca, velho Da onde? Que batalha sonora Combina totalmente, né? Eu nem me preocupo muito com a monetização Dos vídeos Até porque eles têm poucas visualizações, né? O que dá um pouco de dinheiro no canal do Mighty São os vídeos antigos dele Não são nem meus vídeos, né? Eu, como eu falei para vocês aqui Hoje em dia É, eu continuo fazendo as doações Tudo, mas eu não me preocupo mais Em ficar, sabe? Com Questão de projetos Essas coisas, não Enquanto o canal estiver dando dinheiro Eu vou doar Mas eu não vou ficar pedindo ajuda para ninguém Não vou ficar, sabe? Cansei disso Dessa Dessa história de ficar Pedindo ajuda Não tem ninguém Afim de ajudar Então eu não vou ficar também Enchendo o saco de ninguém, né? Eu tenho que destruir as caixas de som Não, eu vou ter que descer Não, eu vou ter que pousar Eu vou ter que Burn, baby, burn Caraca, velho Cara, eu vou ficar repetindo as duas Eu tenho aí Caraca, velho Aí Tá faltando onde? Lá do outro lado Beleza Puxa, tá chegando Vários carros Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ai Esqueci de usar o kit médico Puxa vida Já vou pousar aqui Vou desligar o alto-falante lá em cima Vai desligar o interruptor dos alto-falantes Chega rápido Vou continuar matando os olhos Vai, vai Nossa, deu tudo Caraca, velho Que susto Pegou no nada ali Caraca, velho Caraca, velho Tô todo enroscado aqui Desliga Vai cair A munição Show Nossa, eu tô todo enrolado Nossa, eu tô falando pra vocês Hoje a gameplay não tá rolando muito bem, não Tô muito enrolado aqui Aí Aí Cadê? Acabou Ufa O cara é doidão Uma equipe do caralho Certo, volta pra lá, cara Me chama da próxima vez que for atacar os anjos Beleza, mais uma missão então concluída aqui Foi, mano Foi uma desgraça só aqui As pessoas são forçadas a trilhar Você tá fazendo um excelente trabalho Mas a Fete não gosta de desobediência Fomos informados de que tem uma patrulha armada no rio E também parece que ela chamou os escolhidos Os melhores que a seita tem Tome cuidado por aí A névoa tá piorando Ela vai fazer você alucinar e se respirá-la por tempo demais Bom Eu não sei o que vai acabar igual ao delegado Mas nós desligando Ok, comboio armado Vamos finalizar com essa aqui então Ainda tá com 30 minutos de vídeo E eu vou tentar sempre nas cutscenes desligar a webcam se funcionar, né Só que do jeito que tá Eu posso muitas vezes começar a gravar e esquecer de ligar a webcam também Mas paciência, né Não passando sempre por cima dos lugares aqui Porque daí a gente vai mapeando O helicóptero é melhor que o avião Porque eu tenho mais facilidade pra guiar ele, né Já é, Elvis, o comboio Ó, 1.500, rapaz Já estamos ganhando a graninha Logo, logo estamos chegando nela ali Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa aí o desabafo que eu fiz Desculpa a gameplay enrolada Eu entendo a galera não curtir muitos vídeos Eu sou muito enrolado nas gameplays Mas é isso aí Tô aqui unicamente pelo meu filho Um abraço, valeu, até a próxima E paz Um abraço, valeu, até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau